Criado há dois anos pelo Instituto Matonense Municipal de Ensino Superior, o programa IMS Solidário tem a finalidade de promover ações solidárias e integrar os alunos com a realidade social da comunidade. O IMS Solidário é um resultado de um trabalho da atual direção e administração do IMS que nós começamos há cerca de dois anos atrás. E o objetivo é levar o nosso aluno da sala de aula para a realidade social. Entre as ações do IMS Solidário nós temos semestralmente uma arrecadação de leite. O leite arrecadado é doado para o GASPA e para a Sociedade Feminina de Combate ao Câncer aqui de Matão. A população aproveitou e colaborou com a campanha. Em média, mais de uma tonelada de leite longa vida foram arrecadados. A sociedade matonense é muito calorosa quando se fala de solidariedade. Nós sentimos isso em todas as arrecadações e também de nossos alunos e professores. Hoje, por exemplo, nós temos cerca de 100 entre alunos e professores trabalhando aí para a solidariedade. Uma ação já tradicional em Matão. Para os alunos voluntários, um incentivo à solidariedade necessário para a formação pessoal e profissional. A gente faz com o maior prazer e é bom para a gente, né? Eu acho que é bom para a gente. O que a gente puder fazer pelos outros, a gente tem que fazer mesmo. Gilson aproveitou a oportunidade e fez a sua colaboração. Eu acho muito importante essas campanhas, iniciativa do pessoal fazer isso daí, né? É importante aí. E parabéns aí. Como é que seja? Sempre que acontece uma campanha, você colabora? Sim, sempre que o pessoal faz isso, eu colaboro. E acho importante que todo mundo faça isso também, né? E aí E aí